Fiz essa sobremesa de gelatina e surpreendi a todos onde eu levei. Oi, eu sou a Day, tenho 23 anos e moro com o meu bebê. E aqui eu venho sempre compartilhando minha rotina e várias receitinhas pra vocês. Então bora pra receita dessa gelatina mosaico, super linda, gente. Super refrescante também pra dias de calor. A parte que dá um pouquinho mais de trabalho, que é pouco, é só de fazer a gelatina porque a gente escolhe quatro sabores. Aí você escolhe os da sua preferência, só que a gente vai fazer de uma forma diferente. Ao invés de dissolver em 500ml, vamos dissolver em 250ml. 125ml de água fervendo e 125ml de água gelada. Eu tive a ajuda ali do Sr. Z na hora de colocar as gelatinas no potinho, mas tirei ele de cena na hora da água quente, né? Aí, gente, as gelatinas firmando umas quatro horinhas na geladeira, vocês vão fazer o creme e vão partir ela em cubinhos, né? Bonitinho, vai untar a forma com óleo pra desenformar com bem pouco óleo, tá? Só pra não grudar mesmo. E vai fazer a misturinha de um leite condensado, um creme de leite e gelatina sem sabor, tá? Tem que dissolver ela na água e botar pra derreter em banho-maria. Ou no micro-ondas, eu botei 30 segundos e ela derreteu rapidinho. É só mexer. Depois, essa sobremesa fica pronta em 20 minutos, porque a gelatina já tá gelada. Você bota ela ali no freezerzinho, 20 minutos já tá pronto, gente. Aí, eu deixei mais um tempinho e fui desenformar porque eu levei pra outro lugar. E, gente, fez um sucesso essa sobremesa. Sério, todo mundo amou e tava naquele dia bem quente, sabe? É uma sobremesa refrescante, bem gostosinha. Super recomendo vocês fazerem aí. E eu tava ali degustando, gente. Não tava nem conseguindo olhar ali pra vocês. O que eu tava querendo era comer mesmo, porque tava bom a beça. As crianças também adoram. E é uma bela ideia de sobremesa pro Natal, né?